Esse é um momento muito especial porque nós vamos aprender as técnicas básicas de EVA para utilizar na nossa escola sabatina. Para isso, a professora Fabiana vai nos ensinar a fazer essas lindezas, as fofuchas. Professora Fabiana, como é que a gente pode usar tudo isso aqui nessa mesa? Bom, agora no primeiro momento nós vamos aprender a fazer para o Dia dos Pais, que é o que está mais próximo, que é esse cabideiro feito com EVA. Para utilizar o EVA, a gente não risca ele com caneta, a gente risca ele com palitinho. Eu não sei se consegue pegar aí, mas a gente foi riscado com palitinho, onde os moldes vão estar no DVD. Certo. Tá? Aí foi cortado. É importante na hora de cortar o EVA que a tesoura esteja bem aberta. e você faça um corte só, para ele não ficar picado. Tenta mostrar aqui. Onde corta, ó. Tem várias pessoas que cortam por pedacinhos, né? Assim, assim. Então não pode o EVA fazer isso. Quando você for cortar uma bolinha, é o EVA que vai, é a sua mão que vai. Certo. Tá? Para evitar aqueles picotes. Não é a tesoura. Isso, para evitar o picote. Aí foi cortado. Aqui já foi cortado para facilitar. Então, esse daqui é esse? É esse. Aí nós vamos colar. Eu uso essa cola, que é a cola instantânea. Eu uso um palitinho para facilitar. Porque se usar muito, ela pode deixar a peça branca. Ah, certo. E também grosseira. Aí você coloca um pouquinho de cola. Cola a gravatinha. Cola assim. A cola é espalhada para colocar a gravata e as pontas que vão virar a gola da camisa. Aí você vai vir aqui. Você coloca aqui. Forma a golinha da camisa. Aí também tem a calça. A calça vem por cima, então a gente passa a cola aqui. Bem pouquinha cola, não precisa de muita cola. O EVA pega fácil. Pega. Colou aqui. Aí o cinto, que é o detalhe da roupa, a gente vai colocar uma assim. Vou colocar um pouquinho de cola. Tá? E aqui eu não coloco a cola direto no EVA. Porque às vezes ela solta muito e você estraga toda a peça. E assim é a forma de economizar também. Uhum. Tá? Então, palitinho, pedacinho de papel é muito simples. Coloca isso aqui para não estragar a mesa. Uhum. Aí você vira para dar um acabamento melhor na peça. E também para ficar mais real, né? Aí você coloca um passante. Um passador, isso. Coloca bem pouquinho aqui. Nos dois ladinhos. Tá? Você vê que a cola pega. Depois a gente corta para também dar o acabamento. E a fivelinha. E a fivelinha do cinto, tá? Deu. Todos esses moldes vão estar no DVD. No DVD. DVD de apoio, né? Isso. Aí você corta. Aí você corta. E cola no seio. E cola. Onde quiser, né? Isso. E o que mais pode ser feito nessa peça? Você pode colocar os detalhes, né? O detalhe da peça. Aqui a calça sempre tem um bolso. Aí você pode estar colocando o detalhe do bolso com a caneta para retoprojetor permanente. Tá? Você pode estar circulando, fazendo os pré-pontos aqui para poder. Você vai do gosto. Uhum. Tá? Mas é assim. E já dá um detalhe diferente. Já. Fica bem bonito. Do jeito que a professora... E os próprios alunos podem participar, de repente? Pode. Eles podem estar ajudando a fazer ou até mesmo a cortar. E fica lindo. Nessa outra atividade, nós vamos usar alguns objetos bem simples e fazer coisas muito interessantes. Fabiana, o que você usou aqui? Esse daqui são prendedores de roupa, né? Feito com EVA. Com restinho de EVA. Que a gente pode utilizar para dar para os nossos amigos visitantes na Escola Sabatina. Então, os moldes também vão estar no DVD. E é assim, ó. E como é que a gente faz? A gente vai ensinar o cachorrinho agora? Isso. Você vai cortar pedacinhos. Aí a orelhinha você vai colocar um pouquinho de cola aqui atrás. Bem pouquinho. Você coloca a orelhinha. E depois o narizinho. Tá vendo? Aí tá aqui. Depois você faz o rostinho do cachorrinho. O rostinho é feito na caneta. Na caneta. E os detalhezinhos podem ser de tinta Klex branca ou corretivo. Certo. Tá? Ele dá um porta-recados. Se for usado com o imã de geladeira, como você deu essa opção ou ainda essa, ele vira um porta-recados para a geladeira. E também pode ser usado, como vocês fazem, para entregar para os amigos visitantes. A professora pode usar a criatividade para colocar pregadinho, o que quiser. Aí tem o leãozinho também. O leãozinho. Vamos prender o leãozinho. Então, o leãozinho você também tem os... Você recorta ele, coloca aqui. A orelhinha do leão bem aqui. Sempre com pouca cola. Pouca cola, né? Para dar acabamento. Aí. E o rostinho também, com a caneta. Com a caneta. O leãozinho e o cachorrinho. Isso. Lindos. Então, professora, muito simples, prendedor de roupas que a gente compra muito fácil e o EVA para montar essa peça. Isso. Tem várias opções, ó. Você pode estar fazendo a ovelhinha. Se for um tema de Arca de Noé, se for... Tem os peixinhos, que agora vai ser muito utilizado. Qualquer tema pode ser inserido aqui. Pode. E é uma opção bem em conta. É importante, então, também decorar onde vai guardar os prendedores? Isso. Porque as crianças podem estar escolhendo. Você pode levar até a criança e ela pode estar escolhendo qual o prendedor que ela vai levar para a sua casa, para a sua mãe. Que ela gosta mais. Isso. Então, professores, essa é uma dica muito simples, com objetos muito fáceis de serem encontrados e fácil de fazer também. Professores, a Fabiana vai nos ensinar agora algumas sugestões de incentivo para os momentos missionários. Fabiana, nos mostra, então, quem são essas pessoinhas aqui. Bom, nós sabemos que esse trimestre as ofertas vão para a divisão sul-africana do Oceano Índico, cujo maior país é a África do Sul. Elas estão todas caracterizadas com as crianças de lá, né? E nós vamos aprender a fazer a fofucha, os passos básicos para você poder montar uma bonequinha. O nome dessa bonequinha é fofucha? É fofucha. Então, vamos aprender a fazer a fofucha. Quais são os materiais que nós precisamos? Nós vamos usar uma para a cabeça 75 milímetros, uma para o corpo de 50 e quatro bolinhas para fazer o pé de 35 milímetros. Aí nós precisamos de um palitinho de churrasco, fita crepe, a cola, tesoura e estilete. Tá? Nós vamos começar pela cabeça, que a cabeça é a parte que mais se destaca. A gente utiliza a fita para poder isolar a cola do isopor, que o isopor, ele queima com a cola, que a cola é muito forte. Aí você isola, você procura procurar isolar aquela parte que fica alto relevo do isopor, né? Com o acabamento. Aí nós deixamos aqui e a gente vai utilizar o ferro. Ferro bem quente, tá? O ferro precisa estar bem quente. Tá quente. Aí a gente coloca assim o sulfite para poder, um, para não estragar o seu ferro e para manter também o calor do EVA. Aí você passa bem. Aí você tem uma proteção. É, para não estragar seu ferro. Você vê que ele já está ficando quentinho aqui, ó. Ele já vai moldar. Tá? Uns 10 segundinhos é suficiente. Aí você vai pegar e vai moldar ele. Você puxa bem, pode puxar. Se rasgar, faz parte. Rasgar faz parte do... Aí tem pessoas que tiram ele para poder cortar a forma. Eu prefiro deixar aqui mesmo e... Ficou bem esticadinho. Fica bem esticadinho. Aí aqui mesmo, você puxa um pouquinho e vai passando a cola com um palitinho, tá? Aí você passa a cola bem naquela divisão da bola. Onde colou a fita, né? Isso. Bem no meinho. Aí você vai colando. Tá? Aí cola. Vamos ter paciência. Após colado, tá toda coladinha, você vai cortar o excesso. Entendeu? Nossa. Parte da cabecinha já tá pronta. Já tá pronta. Não precisa se apegar muito aos detalhes aqui, porque depois ela vem toda... Você vai fazer o mesmo processo com o preto. Eu trouxe uma prontinha aqui, ó. Aí ela vai ficar assim. Essa é a parte onde vão os cabelinhos. Isso, os cabelinhos. Aí vai ficar assim. Aí eu trouxe uma já assim. E como é que você conseguiu fazer isso daqui? Ah, eu vou ensinar. Nós pegamos um filetinho de EVA. Enrolei ele. Corta uma parte do EVA aqui. Isso. Aí a gente esquenta ele. Tá? Vai esquentar que ele vai ficar. Aí você dá uma viradinha. Tá? Você consegue moldar o EVA de vários jeitos. Com o ferro quente, então, você molda... Molda. Para o que for preciso. Isso. Aí você vai tirar, ó. Olha que lindo. Já tem um cachinho. Isso. Aí você vai cortar e vai colocar conforme a sua imaginação, né? Isso. Aí você faz um... Tem branjinha, daí corta do jeito... Isso. As buchinhas... Você pode estar fazendo buchetinha com blush mesmo de maquiagem. Tá? Aí agora nós vamos deixar ela no... Um lugarzinho aí. O rostinho da fofucha tá praticamente... Isso. Tá aí. E o corpinho? O corpinho. Aqui tem ele riscado. Vou cortar de novo pra vocês verem como corta, né? Abre bem a tesoura. O grande que é um corte só. A mão vai. Parou. Tá? A tesourinha tem que estar afiadinha. Vamos tirar isso aqui. Ó. É isso daqui. Isso já é uma saída. Aí a gente vai passar a colinha aqui. Uhum. E vai ficar assim, tá? Nós temos esse aqui. Aí o detalhe do corpinho... Nós vamos pegar essa bola. Já tá cortada. Vamos cortar esse pedacinho aqui. Tirar só a tampinha. Que vai ser a barriguinha da fofucha, tá? Uhum. Vou colocar aqui. Aí vai colocar a barriguinha assim. O EVA ele estica. Uhum. Então você pode esticar pra você dar uma... A maior realidade no teu bonequinho, né? Aí nós vamos passar também a fita. Bem aqui que nós vamos passar a cola. Ah, pra isolar também. Pra isolar. É. É bom isolar pra dar o acabamento. Tem umas pessoas que não usam. Eu gosto porque... Às vezes a cola fura. Não pega direito. Uhum. Eu prefiro assim, tá? Aí coloca aqui a barriguinha na parte da frente. Tem esses vãozinhos aqui pra gente poder junir. Então pode puxar que não rasga. Tá? Aqui, ó. Pode puxar e passar cola. Aí eu... Você quer que eu faça a calcinha pra você? Ah, e explica por que que tem uma calcinha aqui. Nós temos a calcinha porque geralmente as crianças, quando vê a menininha de saia, a primeira providência é olhar o que tem de baixo. E é pra ver. Então é interessante que ela tem uma calcinha. Ó. As crianças, elas são muito curiosas. Então vamos fazer o passo aqui da calcinha. Aí você vê que é bem... É bem interessante. Tá? Aí você vai colar. Bem certinho. A calcinha não precisa de muito... Ela vai ficar escondida. Detalhe que ela vai ficar escondidinha, né? Uhum. Aqui. Tá? O corpinho tá coladinho. Uhum. A riguinha. Aí nós vamos pegar o... Laranjado. Aí modela de novo. Aí vai ser modelado. Esquenta pra modelar de novo. Isso. O ferro. Aí você dá uma olhadinha quando ele... Ó. Começou assim, você já pode tirar. Quando começar... Ah, o ferro já tá bem quente também. Aí quando começar a colar no papel, tá pronto. Aí você molda. Bem gostoso. Vamos dar. Dá uma puxadinha. Você vai ver como não é difícil. Isso é muito fácil, porque o EVA, ele... Ele acompanha o movimento. Isso. E aí passa depois a cola. Aí nós vamos passar a cola aqui. Levanta ele de volta, né? No mesmo esquema da cabeça, na divisãozinha ali. Um pouquinho acima, que a calcinha fica em cima. Você passa a cola, corta o excesso e fica aí. E fica assim. Isso. Então, o corpinho já tá pronto. Temos cabeça e corpinho. Isso. Pra juntar isso tudo. As perninhas, tá? A perninha a gente quebra. No meio, vamos quebrar esse. Quebra um palitinho. É, esse que é mais grossinho. Quando você for comprar, você tenta pegar um bem grossinho, tá? Corta esse aqui. Aí você vai fazer assim, ó. Um pedacinho, vai passar a cola. E vai só fazer assim, ó. Ai, que lindo. Muito fácil. É, bem simplesinho. Assim, pra poder... Fixar. É. Aí ficou a perninha. Aí você vai pegar o estilete... E vai deixar só um pedacinho. Tá vendo? Vai ficar ponto de ir pra espetar. Pra espetar na... No corpinho. No corpinho. Tá? Então, são duas dessas. Certo. Próximo passo é os pezinhos. Tá? Nós vamos fazer... São dois cortes no esopor. Vou pegar esse daqui pra eu mostrar. De novo o estilete. O pezinho, igual a barriguinha, tem que cortar um pouquinho. Isso. Aí você vai cortar. Aqui. Tá? Você vai colocar um pouquinho de fita. Um pedacinho aqui, vamos colocar pra fazer. É bem pequenininho. É, só pra isolar a cola. Pra não quebrar na hora. Vai colar. E depois ela tá redonda, você vai acertar. E vai ficar o pezinho. Esse daqui é o pezinho? Isso. Vai moldar. Uhum. Estica bem. Aí nós vamos colocar... Aí vai colocar a fitinha. E depois vai vir com... O acabamento. Tá? O EVA, você vê que ele dá uma esticadinha, né? Uhum. Quando você for esticar, tudo que você for fazer de tira, você dá uma esticadinha pra ele ficar bem... Bem bonitinho, tá? Aí você vai fazer aqui, que a gente vai deixar ela pronta. Isso daqui é a tirinha do chinelinho. É. Chinelinho. Se você quiser fazer a boneca sentada, depois eu vou mostrar como que a gente coloca as perninhas, tá? Uhum. E aí você coloca o acabamento aqui embaixo, tá? Quando ela... Aqui não precisa que nós vamos fixar aqui. Aí você dá uma esticadinha. E coloca aqui. Dá outra esticadinha. E faz o arremate, né? Isso. E corta aqui. Depois se você quiser encasgo, com calma, colocar uma miçanga. Enfeitar. E dá pra fazer conforme a realidade nossa também. Igualzinho, tá? Aí são os dois chinelinhos. Isso. Aí nós vamos começar a montar o nosso... A nossa fofucha. Vou colocar aqui. Essa base. Essa base é um DVD reciclado. Reciclado. E esse daqui é um EVA também, que ele já vem assim, toalha. Ele já vem atoalhadinho. Já, já vem assim, tá? Vou tirar o meu paquinho. Tá aqui os dois pezinhos. A gente coloca um pouquinho de cola. Onde ele vai... Onde vai segurando. É, pra ficar... Porque com criança... É. Quanto maior a segurança e... E o boneco tiver mais durinho, é melhor. Nós vamos fixar aqui. Essa parte de trás. Pra trás. Que às vezes a gente fura e esquece, tá? Isso. Aí vem aqui. Nosso corpinho. Aí você... Mira aqui bem certinho. Pode ser um pouquinho mais pra frente. Tá? Fura bem. Tá? Aí, agora... Já tem um projeto de boneco. Já tem. Aí a gente deixa aqui. E agora a gente vai montar a roupinha. A roupinha pega um pedacinho de pano. Um retalhinho. Um retalhinho. Alinhavei ele com a... Alinhavei ele pra... A gente corta aqui. A gente dá uma colocadinha nela aqui. E vai puxar. Ah, é importante deixar uma ponta da linha pra puxar. Pra gente poder puxar e amarrar, né? Aí aqui vem a sainha. A gente dá um nozinho aqui. Você pode fazer com EVA também, tá? A sainha também é EVA. Pode, pode ser feito com EVA. Você corta aqui. Tá? Tá aqui. Aí a camisetinha... Ela vem aqui. Vou pôr um pouquinho aqui. E já aproveita e fixa a saia. Que aqui pode ser utilizado um pouquinho mais de cola. Tá? Aí, ó. Dá uma apertadinha aqui. Tá? Aqui uma... Só aqui, né? Pontinha. Aqui na pontinha. A gente vira. Uhum. Vira aqui. Tá? Assim. Pega bem fácil. Pega. Aí você pode tá fazendo os botõezinhos. Da camisa. Da blusinha dela, tá? Uhum. Aí pra manguinha. Nós temos a... Assim, ó. Tá vendo? Só é um... Vai tá no molde. Uhum. Cortar as... Sim. Aí tem tudo no molde. É, só presta atenção porque os dedos são pra cima, tá? Pra não colar os dedos pra baixo. As duas mãozinhas. É. Aí elas vão ficar... Aí a gente passa a colinha. Bem aqui na altura. Bem aqui na lateral. Bem assim. E quase pronta. Isso. Aí a gente vai... Aí a gente vai colocar a cabeça. A cabecinha também é colada, hein? Também colada, tá? Cuidado que na hora de colar a cabeça... Ela requer um pouquinho mais de cola, mas... Pouca cola. Principalmente na parte da frente, tá? Vem pra... Assim, ó. Bem delicadinho. Aí você pode pôr um pouquinho mais pra frente. Olha. Espera um pouquinho. Fixa um pouquinho. Já tá fixadinho. Isso. Aí a gente fixa ela no... Lembrando que não pega no isopor. Pega só no EVA. E fica só na base. E fica só na base. Aí você escolhe bem. Olha aí. Que pode ser utilizado a cada sábado. Você conta a história com a própria fofucha. Às vezes elas têm nome na carta missionária que vem pra gente. E a própria personagem fica, quando você conta a história e coloca ela na mesa do seu incentivo. Tá? E tem os meninos e as meninas que podem ser feitos assim. Porque depois que aprende este, faz com o cabelinho mais comprido. E isso aí você usa a sua imaginação, né? Isso aqui serve pra um presentinho, de repente. Isso. Pros amiguinhos que estão visitando. E o único detalhe é que a cabeça, ela é feita com a bolinha de 30 milímetros, tá? Tá. O resto é parte básica da fofucha. Quando a gente aprende o grande, aprende a fazer o pequeno também. Se você mostrar o detalhe aqui, o lápis, o corpo do lápis é enrolado. Ela vai fixar no lápis, vai colocar um... Dá umas duas voltas de EVA. E onde vai ser o corpo e vai fixar a cabeça. Então, quando aprende a fazer o grande, dá pra também fazer o pequeno e muitas outras sugestões. Dá. Nós temos sugestão na internet também, que dá... Tem muitas fotos que a gente pode estar utilizando. Tá vendo, professores? Muito simples. Estamos acreditando na sua criatividade. Vamos fazer o melhor na nossa Escola Sabatina.